Como movimentar, girar, aumentar e diminuir uma imagem do vídeo resolve? Primeiro você coloca sua imagem aqui, o Sonic, tá? Aí você vai ver aqui que na... Aumentei aqui o tempo de duração da imagem Você vai ver aqui que na direita você tem as opções de aumentar E de mexer assim pro lado, pra cima, pra baixo E aqui de rotacionar E o que que acontece? Só que você quer que isso aí aconteça enquanto o vídeo está tocando Então a primeira coisa que você tem que fazer Vamos fazer aqui primeiro como exemplo no zoom Você vai clicar aqui, esse é o ponto inicial de que a imagem vai começar Óbvio, é o ponto inicial, não seja imbecil E aí quando você tocar, você vai ver que não aconteceu nada porque eu não modifiquei Digamos que quando chegar nesse ponto eu quero que a imagem fique desse tamanho Tá vendo? Olha só que legal E daí quando você voltar aqui e der o play Isso aqui vai acontecer durante o negócio, entendeu? Aí o que que acontece? Aqui também, movimentação é a mesma coisa Digamos que eu quero que ele comece nesse ponto aqui Aí eu clico aqui Ó, essas coisas são independentes umas das outras, tá? Você tem que ficar atento nisso aqui, ó Cliquei aqui E agora esse é o ponto inicial e eu quero que ele termine lá na direita Então, ó, a x e y No caso você poderia mexer no y também Esse daqui, ó, vai terminar aqui, ó Olha cara, que bonito, tá? Esse aqui é o ponto final Daí se você voltar, você vai ver que somou os dois negócios Aqui que acontece? É a mesma coisa com rotação Ah, você viu que eu não cliquei no quadradinho aqui Então se eu, por exemplo, rotacionar aqui Ele vai ficar nessa posição eterna Mesmo que eu mude em qualquer momento que eu mudar essa rotação aqui Ele vai manter A não ser que A não ser que eu crie um ponto inicial E crie um ponto final Daí ele vai mudar a rotação Ele vai fazer a rotação Tá vendo? Olha que loucura E daí o que acontece? Você pode alterar esses pontos aqui, ó Clicando nesse quadradinho aqui, ó Você quer que vá mais rápido, mais devagar Digamos que você quer que vá mais rápido Aqui, ó Eu puxei um pouquinho pra ir mais rápido Você quer que vá mais devagar, ó Eu puxei um pouquinho pra ir mais devagar Você tem vários pontos aqui Cada um desses pontos aqui é independente E você pode alterar E o que acontece também? Se você quiser Ah, se você quiser cancelar tudo Você clica aqui nesse negócio Nesse negócio, nesse negócio Que ele vai voltar pro zero Ele não tá mexendo mais nada Se você quiser apenas modificar a imagem Digamos que você quer que ela fique distorcida Você clica nesse link daqui, ó Daí vai deixar você esticar mais da maneira que você quiser Então, por exemplo Isso funciona também se você clicar nesse negócio Quer que ela comece assim e que ela estique Clicou aqui Ele vai começar assim Aí você vai esticar aqui um pouquinho pro lado Aí você quer que ele estique só um pouquinho Aí você bota aqui embaixo um pouquinho Bastante, viu? Aí, ó Tá esticando também, tá vendo? E agora você quer que ele estique e gire Ele já tá esticando Então o primeiro ponto que você quer que ele gire Vai ser esse aqui Ele já tá na rotação Você vai clicar aqui Aí você bota lá no final Que é o final aqui, ó Aí você clica aqui Puxa pra direita E agora ele vai esticar e vai girar Tá vendo? Que loucura Aí agora você quer que ele estique e gire e mova Volta aqui pro começo Aí você volta aqui pra esquerda Aí você clica o ponto inicial Aí você clica o ponto final aqui Ele vai lá pra direita agora, tá vendo? Então agora ele vai esticar, girar e vai pra direita E você pode ver todos os pontos que você clicou aqui Nesse negócio aqui, tá vendo? É loucura Bom, espero que tenha ajudado Muito obrigado por assistir Se você gostou de deixar um like Valeu